E vai começar, hein? Tá vendo esse cara? Vai marcar o primeiro gol da partida. Nosso Lu Lu! Vambora! São Paulo e Coxa. São Paulo e Coxa. Vambora. Oi, gente! É mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Giovanna Helena, tenho 22 anos. E aqui no canal eu trago o React de jogos de futebol. Cenário diferente, luz um pouquinho diferente, tudo diferente. Não tô em casa lá em São Paulo, tô no litoral, mas não poderia deixar de trazer pra vocês, né? Esse cenário aqui é o mesmo do meu primeiro vídeo do canal. Foi quando tudo começou há dois anos atrás. E vambora! São Paulo e Coxa. Na verdade, Coxa é o mandante, né? Então, Coxa e São Paulo, Curitiba e São Paulo. Espero que seja um jogo bom. Minha mãe tá aqui, ó, por pura pressão. Fala aí. Porque todas as vezes que ela apareceu, o São Paulo venceu. Tem que vencer hoje, pelo amor de Deus. Se empatar, dá pra entender, porque é um jogo fora de casa. Mas, por enquanto, não tô gostando muito da postura de São Paulo, não, tá? Cinco minutinhos aí de jogo, já não gostei muito. Mas vambora, eu acho que vai dar bom. O Dorival aí tem um plano lindo e eu acho que vai dar bom. São Paulo venceu os dois jogos com ele. E hoje eu acho que vence. Meu palpite, dois a um. Dois a um também. Dois a um. E amanhã acertou o último, último jogo, né? O jogo do São Paulo pelo... Oi, São Paulo aqui, né? Esqueci. Oi, São Paulo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Ituano. São Paulo e Ituano. Pela Copa do Brasil. Jogo fora de casa. Tem vídeo no canal, link na descrição. Vambora. Vambora. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser também no meu cartola, que é coisa que eu peguei. Eu esqueci de mexer no time. Tipo, eu dei uma mexida ontem, mas eu falei, não, vou deixar assim, só pra deixar, pra falar que eu não mexi, mas eu vou mexer nele de novo. Esqueci de mexer, aí fechou a janela e já era. Mas vamos ver. Pelo menos, ó, eu coloquei Luciano pro São Paulo. Vambora, vambora. Gol, gol. Ah, não. Ai. Não. Que isso? Do coxa. É 2x1, já fizeram um. Esse gol é feito. Não, é 2x1, já fizeram um. Agora falta 2x9. É, um deles 2x9. É. Bom, teve só 4 minutos aí de acréscimos no primeiro tempo. São Paulo não conseguiu empatar, mas vai. Não. Não. Boa, Rafael. Ai, meu Deus do céu. São Paulo não conseguiu empatar, mas eu acho que no segundo tempo consegue. Tem que conseguir, tem que conseguir pelo menos um empate fora de casa. E tem que fazer pelo menos um golzinho, né? Que isso? Vambora. O São Paulo tava ruim depois do gol. Não piorou, eu acho que o São Paulo começou a crescer na partida. Só que não conseguiu, né? Não conseguiu marcar. Pressionou bem, mas não conseguiu marcar. Vamos ver o que o Dodeval vai fazer. E bora pra ser o segundo tempo. E vai dar bom, não vai? É, galera. Vai dar bom? 2x1, São Paulo. 2x1. É, todo mundo falou 2x1. 2x1. É engraçado, ninguém combinou. Ninguém combinou. Pior que ninguém combinou. Então. Vambora então, hein? Vambora o segundo tempo que eu prometo. Não, vai vingou. Cravei. Vai vingou. De cabeça. Vai vingou. Vai vingou. Ai! Agora vem o gol. Pelo amor de Deus. 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 Caramba, o gestor tinha que ficar uma semana só treinando chute a gol Não põe ele para treinar, põe para treinar chute a gol Porque ele consegue acertar tudo, menos o gol 3 a 1, Fortaleza Fora Diniz Hashtag Fora Diniz Gol! Beleza São Paulo! Que isso! Não, 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 de novo ele decidindo mais uma vez Não decidindo, mas fazendo a diferença Não foi o favorista Foi o Max Paulo Foi o Caio Paulista Foi o Marcos Paulo Viu? Mais uma vez, hein? Que isso! Vamos embora São Paulo Não, o importante é que tiramos aí a vantagem que dá esgolos do coxa Isso é bom, agora fica um pontinho tracado Ainda tem uns 10 minutinhos de jogo Então um baita de embolar, sua bola fez até curva E agora vamos tentar virar, vamos tentar São Paulo estava um time fraco Eu achei que estava um time cansado De poucas chances Mas o importante foi o resultado agora Por enquanto, Torival sem derrota Mas vamos ver se a gente consegue desestabilizar o pessoal aí do coxa E virar esse jogo Aí vai ser louco, hein? Agora vai dar um gato Meu Deus do céu Que susto O cara perdeu frente à frente sozinho Pelo amor de Deus O jeito é o coxa Coxa branca É, Curitiba É Aquela coxa, né? Falta 10 segundos pra acabar o jogo Aí eu falei Acabou Acabou Fim do jogo Final do jogo Poderia ter ficado melhor Poderia, não poderia? Poderia Não jogar é o melhor Porque não quiser Não é? Ganha uma grana doidada Pode ter isso aí? Pra jogar isso? Que jogou? Pouco Achei pouco Se o Paulo estava ruim na partida Na tabela do Brasileiro Está em quarto Com quatro pontos Estava com três Agora aqui ficou empatado Somou um Fica quatro Fortaleza está na liderança Ganhou do Fluminense Cara, que louco Esse Campeonato Brasileiro Falei pra vocês Que não vai ser fácil E não está sendo fácil Pelo menos não perdemos Mas o São Paulo deixou muito a desejar Jogou mal Depois que marcou o gol Eu pensei que o São Paulo Ia, tipo, reviver na partida Ia até marcar mais um Mas não O coxa começou Pressionar mais ainda E quase que saiu o segundo deles E não o nosso Então isso foi Ruim Né? O São Paulo tem muito o que rever Claro Fora de casa Então foi bom o empate Vai ter hoje também Palmeiras e Corinthians Derby Tá? Vai começar agora Vai ter vídeo no canal Amanhã, ó Flamengo e Botafogo Vídeo no canal Então fica ligado Aproveita, se inscreve Ativa o sininho Porque quando sair vídeo Chega na ativação do seu celular Então é isso Beijos Fui O que vocês acharam do jogo? Mais um prazer Você, pai? Podia ser bem melhor Bem melhor Podia ser bem melhor E eu também Acho isso É, então Então é isso Palmeirense secando Não, palmeirense É palmeirense É palmeirense Não dá pra escutar muito não Então é isso Beijos Fui Tchau 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 Tchau